O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou Existe alguma coisa melhor do que o cheiro do sal? De nada Parece que necessita ajuda O que vocês fazem? Ele é frugunhado, não é mamé Sim, por favor Quero uma salada de frutas Uma banana nana fofona E pra já Putão para movimentar o país Vocês, eu espero que vocês Agora usando só o ele Na sua barriga Você disse ladrão de doces? Foi Puxa, a imensidão azul Ah não vai não, eu é que vou Menos Eu sou maluco pela minha De grave, olha o de Cinco macaquinhos pulando Eles estão me seguindo Meu lencinho Não sei onde pode ser Eu sou andragem Nesse vídeo eu vou falar Sou muito assustado Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo, vermelho também Coelhinho Azul, amarelo, vermelho também A tátaro Com frio Coral Quem gosta de mim é ela Quem gosta dela sou eu So that's why It's with pantherly pride We bring to you The panther show So low, you guys I'm close Tope Eu nem tinha no Se mover Se for no médico Ele faz Move it, move it Quem faz de triste É fantástico Na minha mesa de exame Esterilizado Agora festa Quanto faturamos Cê tem Tão salto Tão salto Tão salto Tão salto